Tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dou salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos, somos inimigos do fim Sabe que eu sou correria em todas as quilometragens Independentemente, se quiser, eu tô afim Chegou na postura, ninguém segura Eu só te trouxe esse buquê, porque a vida é dura Nunca foi questão só depressa, gente na conversa Só cheguei suado pela viatura Sempre na caruda, ninguém segura Eu vivo a vida de dublê, mas sem atadura O que é raso não interessa, só beijinho na testa Aqueles que um malandro já perde a postura E eu entenderia pra falar, meu gesto pra te enfeitiçar Fico sentindo o batimento do seu peito De um modo tão particular, sem muita coisa pra falar Só um silêncio e transmissão de pensamento Eu me juntaria pra te amar, nos seus cabelos me enrolar Mais enrolado que eu já tô nesse momento Tenho um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amar E a nossa foto aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dá um salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos, eu sou um inimigo do fim Sabem, eu sou correria em todas as quilometragens Independentemente, se quiser, eu tô afim E é de repente, porque eu chego e mudo tudo Um olho amedrontado, percebe o melhor segundo Pode ser intuição, porque andei na contramão Se eu fico diferente, cê fala que eu tô bicudo E de madrugada, de conselho, eu fico surto Que bom que cê tá bem, mas não quero saber de tudo É que andei na contramão, eu nem sei que horas são Sem nem salvar minha vida, como eu vou salvar o mundo? Ele encarrega o sentimento de imbatível Que montado na moto, vai chegar em outro nível Desejo de consumo, sentimento é perecível Observe distante, vai me achar incrível Com várias onças na carteira indestrutível Vai comprar o meu respeito, vou vir a seu amigo É que eu sou difícil e pra você eu facilito No dia seguinte, cê vai ver que eu sou terrível De moletom, bombeta, preta com bermuda Chinelinho de dedo desbravando na madruga Louco de ideia bruta, suspeitando a conduta Vai me aplicar a multa, deixa eu te...